Fala pessoal, é o seguinte, ontem, hoje, o vídeo começou ontem, a gente saiu de casa ontem era 6h30 da tarde, pra buscar o novo projeto do canal, que é o Dimni, que a gente vai arrumar lá que eu tombei, e então agora a gente já tá voltando, agora são 5h30 da manhã, a Lu tá tomando café da manhã ali, porque ontem na hora que a gente saiu, aí eu passei, peguei umas pizzas ali, olha lá a Lu no café da manhã, comendo pizza, se liga nessa pizza, galera do Japão, que mora aqui na região de Shizuoka, vai passar por aqui, Michel Pizza, aqui no Japão não comi pizza melhor não, e ali eu vou falar pra você, tem aquele negócio que brasileiro gosta, sabe, aquela promoçãozinha, você compra uma, leva outra, grátis, 5 mil você leva duas pizzas, e é top, aqui no Japão, tipo, por enquanto, por enquanto, das pizzas que eu comi aqui é a mais top, a Lu tá tomando aqui café da manhã maroto, né, e eu tô já, 20, é, duas horas da manhã, agora são 6h30, 24h, 27h, 26h, quase 30h acordado, direto, sem nem cochilar, chegar em casa, descer o jipe, levar o caminhão pro Mário, da MKV, veículos, dá uma moral lá também, vou deixar ele no telefone, precisar de carro aí, precisar, se quiser um carro específico, ele pega no leilão pra vocês também, só falar com ele lá, com o Mário, beleza, ele mais uma vez dando moral pra nós, prestou o caminhão aqui pra eu ir lá buscar o jipe lá em Guifo, eu nem marquei a quilometragem aqui, mas eu acho que nós já rodou mais de uns 400km, né, então, vamos embora, já vai pra 12h de viagem, é, já tem 12h que nós tá rodando direto aqui, beleza, então vamos acelerar aqui, chegando em casa, eu filmo mais um pouquinho pra vocês, vamos que vamos. E aí galera, chegou no poço pra abastecer, eu esqueci, eu esqueci o dinheiro em casa, aliás, esqueci meu cartão de banco em casa, aí como é que a gente faz pra pagar aqui no poço, vai lá amor, não tem jeito? tá liberado, só abastecer, vamos abrir aqui, eita, sim, eu vou só abrir aqui, vamos ver quanto que vai dar agora, primeira vez que nós abasteceu, deu 9.000, só que eu não lembro quantos litros deu pra fazer uma média, a gente nem marcou, né, eu não vou peguei se voceiro ou não .. haddeu 6.000 46.0-litros nós rodou de diesel E aí galera, já abastecemos aqui A bagunça Tá bom Tá bom Tá bom Tá querendo pizza Uau Ok, bom, cheguei ela em casa lá Nice work You know, it was like, what's this? 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 I was condened But... You know, it was like, what's this? Galera, a lua está descendo o vip, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já está aqui em casa, já. Azulzinho aqui para nós desmontar, começar a desmontar para passar para lá, né? E, aliás, aquela carroceria vai vir para o jipé azul, né? Está aí, um bichinho amassado ainda, tomando chuva. Está cheio de água lá dentro dele. Entendeu? Mas é isso. Durante a semana eu vou mexendo nele aí, conforme eu for mexendo aí eu vou mostrando para vocês, beleza? Obrigado aí para o pessoal que ficou até o final do vídeo aí. Quem puder, já deixa aquele like, curte, compartilha, beleza? Tamo junto. Logo mais tem vídeo aí. E eu estou num sono, rapaziada. Isso é, fala para você, hein? Agora eu vou tomar um café da manhã ali e lá levar o caminhão para o Mário lá e agradecer, né? Que é, só tem agradecer. É ele que ele fez aí, ninguém faz não. Beleza? Quem puder vai lá, eu vou deixar o Instagram dele aí. Vai lá, dá uma moral para ele lá. Se alguém quiser comprar carro, quem precisar de serviço de pintura, é com ele lá. Beleza? Então vamos que vamos. E até o próximo vídeo. Fui!